Galena Ixamoswa da Fonda A Dodeon, Itazão de Ni E Niawa Que desido Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Tchau Guaya, o que eu não tchau Guaya Ixamoswa Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.